Oi gente, como vocês estão? Este vídeo aqui vai ser especificamente pra mostrar pra vocês uma semana inteira, na verdade assim, semanas dos dias úteis, né? Vou mostrar de segunda a sexta-feira, algumas opções de jantar. Eu já fiz isso, eu acho, com o almoço, se eu não me engano. E também mostrei já um vídeo como é que a gente prepara, mais ou menos, as nossas refeições da semana. Então eu resolvi gravar um vídeo com as opções de jantar. Eu acho que quando eu fiz o do almoço pediram esse vídeo, eu até demorei pra gravar ele, mas estou aqui pra fazê-lo neste momento. Já adianta o quê? Não é uma sugestão de dieta, não é assim um... Não seguimos essa alimentação 100% do tempo, todos os dias, todas as semanas. A nossa alimentação, eu posso dizer que ela é muito variada, muito equilibrada também. A gente come coisas saudáveis, mas também come o que não presta, entendeu? De vez em quando. Hoje, o André faz um acompanhamento, assim, né? Com o nutricionista, porque ele tem alguns... Ele tem alguns resultados que ele quer atingir. Eu fiz durante a gestação, agora eu não vou... Eu vou voltar na nutricionista só depois que eu voltar da viagem, porque eu acho que não compensa eu ir agora. Nesse início de ano foi um pouco mais turbulento pra mim aqui também. Então, eu estou, assim, seguindo uma dieta mais equilibrada no sentido de poder comer bem, mas não comer muito. Enfim, estou seguindo, assim, mais ou menos daquilo tudo que eu já seguia, daquilo tudo que eu já venho há muitos anos, né? Aprendendo. Mas aqui em casa a gente não segue 100% do tempo, assim, nenhum tipo de dieta específica, tá? Então, esse vídeo é muito mais pra dar sugestões pra vocês. Eu posso gravar outras vezes, né? Posso gravar outro vídeo de almoço, posso gravar outro vídeo de jantar depois pra frente, porque a gente... Às vezes, o jantar, a gente costuma repetir um pouco mais as opções. Mas no almoço, por exemplo, eu sempre vario bastante. Então, vamos lá. Hoje é segunda-feira, é o primeiro dia, e eu vou mostrar o jantar pra vocês. Eu trouxe aqui o meu caderno, porque eu anotei aqui mais ou menos o que eu vou fazer a semana toda. Então, segunda-feira vai ser o omelete com cogumelos, e aí eu acho que eu vou acrescentar uma salada. O Bernardo, ele sempre janta um pouquinho diferente da gente, porque ele gosta mais de outras coisas. Por exemplo, ele gosta de arroz com feijão. Então, é uma coisa que sempre tenho pronto pra ele, porque às vezes ele pede por isso. Então, hoje ele vai comer o arroz com feijão e um pouquinho do omelete também, que a gente vai comer. Na terça, amanhã, eu tô pretendendo fazer um bowl com quinoa e frango. Então, vão ter outras coisas, mas de ingredientes principais vai ser isso. Na quarta, geralmente quarta-feira é a nossa quarta do casal. É um dia que a gente faz uma janta mais especial, mais elaborada, né? A gente tem esse nosso momento. Eu vou gravar pra vocês a parte do jantar, mas eu tô pensando em fazer farritas. Então, eu preciso até comprar algumas coisas, eu tenho que anotar isso pra ir no supermercado comprar algumas coisas pra este dia. Na quinta, eu anotei pra fazer salada de grão com atum. Então, vou cozinhar grão de bico, tenho atum de lata. E aí, vou complementar também essa salada com algumas outras coisas. E na sexta-feira, eu vou fazer o feta pasta, que é uma pasta com queijo feta e tomatinhos cerejas, que a gente gosta muito, assim, eu e o André. Esse é um prato que o Bernard já não aprecia tanto. Ele ama, tipo, macarrão com bacon. Pra ele, é tudo, assim. É o macarrão com carne moída, né? A bolognese e tal. Mas esse aqui, ele não curte tanto. Então, quando eu faço algo que eu e o André, a gente gosta e o Bernardo não, é nesses dias que eu tenho sempre pronto algo que ele gosta bastante. Então, nesse dia, na sexta-feira, ele janta diferente, por exemplo, da gente. E aí, eu tenho aqui o nosso jantar. O meu jantar de segunda-feira, um omelete, tinha milho também e queijo, coloquei por cima, e uma saladona aqui de folhas. E o Bernardo aqui tem arroz e feijão, botei um pouquinho de omelete pra ele e pepino também. Terça-feira e quase que esse dia passa batido. O que salvou foi o quê? Porque o Bernardo pediu um sanduíche pra jantar e eu vim fazer e eu falei pro André, olha, a gente precisa jantar. Por quê? A gente não tem o costume de tomar café da tarde aqui em casa. A gente faz os lanches, né, à tarde ali, mas não café da tarde, de sentar na mesa, comer pão e essas coisas, tomar café. E aí, quando a gente faz isso, a gente perde o apetite total na hora de jantar. E hoje a gente foi no Mercadona, depois que a gente buscou o Bernardo às 5 horas, a gente foi no Mercadona, porque tinha umas coisas lá que eu queria comprar. E aí a gente tava no Mercadona, compramos o quê? Compramos aquela tarte de queijo deles, que a gente ama, pra voltar pra casa e tomar um café da tarde. Então a gente comeu aquilo. O Bernardo comeu um pão em chocolate, que é a napolitana, né, que ele gosta. E isso era o quê? 6 e meia da tarde, mais ou menos, né? E agora são 9h25 da noite e a gente tava assim, zero fome. Então, pra gente, café da tarde, 6, 7h, não funciona, sabe? Pra gente, é o nosso horário de jantar. Então esse horário era pra gente estar se preparando pra fazer a nossa ceia já, né? Só que como a gente quer ali comer certinho, tudo bem que o café da tarde saiu totalmente, né, do nosso plano alimentar, assim. Mas a gente quer ali comer a proteína, os vegetais, tudo mais. Então a gente decidiu jantar também pra não ir deitar com fome, porque agora já começou a ter uma fomezinha, assim. Então pra não comer besteira, a gente resolveu fazer uma coisa mais leve, mas que fosse ainda um pouco mais saudável. O Bernardo pediu sanduíche, então eu fiz o sanduíche pra ele. Ele gosta, assim, com alface, tomate, queijo. Hoje eu até comprei esse pacote aqui de alface no Mercadona, porque o Bernardo gosta de alface, assim, né, de folhas. Então eu trouxe especialmente pra ele também. E ele vai comer a gelatina dele de sobremesa. É o melhor das opções em termos nutricionais pra criança? Não é, mas é o que ele quer hoje. E o Bernardo come super bem, de vez em quando eu permito, assim, que ele coma fora, né, do padrão, digamos, pra criança. E eu e o André, a gente vai dividir esse aqui. Aqui eu usei pra misturar, mas vou colocar num bol pra cada um. Então hoje era o dia da quinoa, que eu falei pra vocês. E aí eu não usei o frango, porque no domingo a gente fez uma tentativa de sushi aqui em casa, e eu ainda tinha uns pedacinhos de salmão na geladeira. E eu pensei, preciso usar esse salmão, porque senão eu posso estragar e perder ele. E aí eu fiz o salmão rapidinho na airfryer. Foi 10 minutinhos, eu deixei. E aí eu misturei com a quinoa, tinha um tomate também que precisava usar, e um pedaço de pepino. E aí pra temperar, eu usei esse molho aqui, ó. Que é um molho pra poke, que como a gente gosta de fazer poke aqui em casa, eu tenho ele na geladeira. Então eu usei ele pra temperar e não temperei com mais nada, sabe? Porque eu experimentei e achei que já tava bom, já era suficiente. A quinoa, ela é um baita coringa, assim, pra fazer jantares também. Porque tudo que você misturar aqui vai dar uma salada excelente. E a própria quinoa já tem proteína, né, então o que é ótimo também. Você pode misturar atum, pode misturar frango desfiado, que era o meu plano inicial, que eu tenho na geladeira. Pode misturar outros tipos de vegetais aqui, então cebola crocante também fica bom. Depende aí do seu paladar, do seu gosto, do que você tiver disponível. Jantar de quarta-feira. Hoje é uma quarta. Quarta-feira geralmente é a nossa quarta do casal aqui em casa. Já expliquei isso em outros vídeos. E aí é o dia que a gente faz uma janta mais especial. Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai jantar hoje. Eu me inspirei o quê? Na farritas aqui. Já é ideal para farritas, né? Então eu tinha o frango desfiado na geladeira. Então não é bem a receita original, né? Quando eu fizer do zero o frango, ele é mais em pedaços, assim. Não é assim desfiado. Aí eu gravo pra mostrar. Mas hoje eu fiz assim com o frango que tinha na geladeira mesmo que tava desfiado. Aqui tem pimento das três cores. Meia cebola roxa. E aí eu temperei. Temperei com sal, pimenta. Botei pimenta mesmo também. E tá bem apimentadinho. Um tomate frito que eu usei, né? O concentrado, assim, de tomate frito. E um pouquinho de água pra fazer um pouquinho de molho. Ficou bem bom. Experimentei já. Aí aqui eu tô só esquentando a massa pra gente rechear. Fiz um guacamole também pra acompanhar. E enquanto a gente prepara tudo, a gente vai comendo um queijinho. Esse queijo azul aqui. O André abre um vinho também pra ele. E geralmente na quarta-feira a gente faz algo mais elaboradinho. Hoje não tá assim tão elaborado, tão especial. Geralmente a gente capricha mais. A gente faz um prato melhor. Mas a gente tá não querendo assim também fazer coisa demais, né? Comer demais. A gente tá nessa vibe pré-viagem, entendeu? Que a gente sabe que a gente vai comer depois. Então a gente tá assim de boa, tranquilos. Fizemos algo mais fácil também. A gente também tem a Clara. Então estamos nos readaptando a ter essas noites. Porque com ela pequenininha, bebê, demanda bastante atenção ainda e tempo da gente. Vou mostrar como ficou o prato. Então botei o guacamole. As duas massinhas aqui. E o recheio. A gente vai comer e jantar agora. E depois a gente assiste alguma coisa. O André tá montando dele lá. Depois geralmente nessa quarta a gente assiste alguma coisa juntos. Neste momento estamos assistindo Drive to Survive. Da Fórmula 1. É a terceira ou quarta temporada? Já sexta. Sexta? Sexta temporada já? Ou sétima. Que a gente assiste todos os anos quando sai, né? E aí saiu a temporada desse ano. Que é todo o campeonato de 2023 que eles gravam o ano inteiro. A Netflix tem uma parceria lá com a Fórmula 1 pra fazer essa série. Então é a sexta temporada. Já é o sexto ano. Então eles gravam todos os circuitos, né? Todas as corridas o ano inteiro. E depois no início do outro ano eles lançam. E a gente ama a Fórmula 1 aqui em casa. Eu sempre gostei assim de acompanhar. Não era uma fã. Mas eu assistia junto com o meu pai. E o André gosta muito, não é? E aí agora a gente assiste junto. Porque a gente assiste as corridas. Inclusive começa este fim de semana, não é mesmo? Amanhã. Que hoje é uma quarta. Amanhã já começam as corridas. Começa os circuitos de Fórmula 1 de 2024. Vou mostrar o jantar de quarta-feira. Quarta-feira é dia de? Janta especial. Janta especial. Aí o Bernardo, ele não quer o que eu fiz hoje. Então ele pediu hambúrguer. E aí eu compro mini hambúrguers pra ele. Deixo congelado. Só que a gente não tinha pão de hambúrguer, né, B? E aí tava todo mundo com preguiça de buscar. De comprar. Daí foi no pão de forma. Mas tá bom assim? Daí tem um mini burger em cada ladinho. Com alfaz, queijo. Não é? Que você gosta? E eu fiz no air fryer o hamburguinho. Daí eu tempero na hora. A carne ali. E aí esse é o jantar dele. Às vezes as coisas desandam, né? O planejamento não dá certo. Hoje é o jantar de quinta-feira. O André já jantou. Jantou aquela tortilha, aquela massinha. Tu tá rindo agora? Tu tava chorando até agora? Com atum. Bernardo a gente deu arroz e feijão. Que eu fiz fresquinho hoje no almoço. Feijão que ele gosta. Carne e salada de tomate. E eu vou fazer uma salada com grão pra mim. Que eu acho que era a única coisa que tava meio que no planejamento da semana. Mas eles já jantaram. Porque já são oito e quarenta agora. Só que essa menina aqui não me larga. Gente, pro pessoal. Eu não quero largar a minha mamãe. Não quero. Tá tudo ali arrumado, olha. Pra eu fazer meu jantar. Inclusive vou gravar esse prato aqui. Pro Instagram. Mas é que ela mamou um tempão. Aí eu dou ela pro pai dela e ela chora. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo com a mamãe gravar? Hoje eu nem consegui filmar daí o prato deles. Mas eles já jantaram. Eu vou mostrar o meu depois. Hoje vai ser cena só do meu jantar. Porque eles já jantaram, né? Então tá aqui o meu bowl. Tem o grão de bico. Tomate. Cebola roxa. Frango desfiado. Abacate. Temperei com sal. Pimenta e azeite. A vela aqui é só pra eu montar o meu cenário aqui. Pra gravar o vídeo. Eu coloquei aqui um guardanapo da Violet Home também. Último dia da semana. Sexta-feira. O André que começou aqui a fazer o jantar. Eu tinha programado hoje fazer aquela pasta com o queijo feta. Mas a gente já fez na outra semana. Então pra não enjoar. E como eu tinha brócolis na geladeira. Brócolis. Eu pesquisei aqui. E a gente vai fazer uma receita. Que eu acabei de ver, tá? A gente achou essa receita. E eu acho que vai ficar bem bom, né? É diferente. Diferente do que a gente já fez. Vou até mostrar pra vocês como é que é. Eu vou mostrar os ingredientes. Eu acabei de botar a Clara pra dormir. Ela tava mamando. E aí a gente vai fazer o jantar. O André já branqueou o brócolis aqui. Então ele tá cozido, né? Mas ainda tá bem verdinho. Isso é importante não deixar passar o ponto. A gente vai colocar tomate cereja. Mas nem tem na receita original, tá? Mas a gente vai colocar alguns. E aqui tá o molho. Que o André já fez e já agitou. Aqui tem molho de soja. Óleo de gergelim. De sésamo. E amido de milho. Isso aqui vai deixar o molho mais espesso, né? O amido de milho. Aqui também o André já picou o alho. E ali a água tá fervendo pra usar a massa. A massa a gente vai usar farfalhe. E é essa mesma que pede na receita também. Então aqui na frigideira tem mais aqui um pouco de óleo de sésamo. Só que a gente não vai começar agora. Porque eu falei pra ele esperar a massa entrar ali, sabe? Pra daí começar esse processo aqui. Começar com o alho. E aí depois vai entrar o brócolis. E já vamos colocar também o tomate cereja. Depois de refogado, a gente vai colocar o molho. E a massa já tá lá. Esse aqui ó, é o óleo de sésamo. Que a gente usa. Eu sempre tenho em casa. Porque pra comidas mais asiáticas, assim, sempre pede. E é bem bom. Mas ele é bem forte. Tem bastante sabor, assim, de gergelim. Pra gente é gergelim, né? Que é sésamo. É bem... Tem bastante mesmo sabor. Já tá... É que nessa receita hoje eu uso bastante, né? Mas, ó, pra ver como eu uso. Deixamos aqui por três minutos. Agora a gente vai colocar o molho. Vai ficar mais quatro minutos. E a gente tá fazendo em fogo médio. Aproveitar pra perguntar. Não é o objetivo do vídeo. Mas vocês gostam de cozinhar juntos? Pra quem é casado e tal, né? Porque a gente curte, né? A gente curte cozinhar juntos. E o André, ele não cozinhava. Quando ele me conheceu. Cozinhava? Muito pouco, eu acho. Pelo que tu me falava, às vezes tu fazia uma carne, assim, pra ti e tal. Mas nada mais do que isso, né? E agora ele já sabe bastante coisa. Ele aprendeu muita coisa comigo, assim. E eu acho que se eu deixar ele uma semana sozinho, ele sobrevive, entendeu? Não vai comer miojo. Não vai viver de miojo. Já consegue fazer muitas coisas. Inclusive, o ovo mexido, quem faz aqui em casa muito melhor é ele. E ele que aprendeu. E ele faz melhor do que eu, né? O meu não fica igual o dele. O dele fica bem bonitinho. Bem de hotel, assim. O que mais que você faz sempre pra gente? O carbonara? O carbonara. O carbonara é sempre o André que faz. Eu fiz uma vez, ensinei que pegou a receita e ele sempre faz o carbonara pra gente. E ele faz sozinho. Eu fico pra lá e ele até faz sozinho. É um prato que ele se dá super bem fazendo sozinho. E a panqueca. As panquecas de domingo, do café da manhã, é o André que faz também. Agora, esse prato aqui, ó. Se ficar muito bom, entra mais um pra lista. Esse é o prato pronto. Eu coloquei uma semente de sésamo por cima, aqui do André. E o Bernardo também vai comer. Eu perguntei e ele disse que sim, que ele vai comer. É o prato dos três aqui. Hoje nós estamos de jantar todos iguais e ao mesmo tempo. Olha que linda, uma família unida. Hoje eu tô até de pijama. Sexta-feira é perfeita, entendeu? Casa limpa. Jantar pronto. Todo mundo vai comer junto. Se é claro, é deixar. O dia todo de pijama. Todo mundo de banho tomado. Lareira ligada. Depois a gente vai assistir alguma coisa. Crianças dormindo. E é isso. Maravilhoso. Fechar a semana com chave de ouro. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários pra eu fazer mais. Fazer outras versões. Ou gravar outras semanas. Eu já fiz de almoço, mas posso fazer de novo. Com outras receitas, outros pratos. Posso fazer também opções de café da manhã, né? De pequeno almoço. Que eu acho que é bem importante também, né? A gente ter variedade nesse quesito no café da manhã. Pra começar o dia bem animado. Então deixa aqui nos comentários. Quero saber se vocês curtem e o que mais vocês querem ver por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.